Acho que muita gente também critica que eu sou besta, que eu sou idiota, que perdoa os outros e tal, sendo que tipo assim, se Deus não perdoar os meus pecados, eu tô fudida, fio, eu vou direto pro inferno, então assim, eu acredito que eu deva perdoar os outros também. E é de mim, meus pais me criaram assim, eu não consigo, eu não quero mudar também. Imagina, tu morrer tendo rancor dentro do seu coração, mudando os outros, não quero ser assim. Acredito que muita coisa boa que acontece comigo é porque eu tenho esse coração de, tipo assim, perdoar, não sou perfeita, mas todas as vezes que eu escolhi seguir a minha raiva ou o meu rancor, eu só fiz merda na minha vida, só fiz merda, só me prejudiquei, então é isso, não sei, gente. Vendo reclamam, se o preço do lado de alguém reclamam, e aí tipo assim, eu fico assim, e aí? Não posso mais fazer nada, então vou me enfiar num bueiro e sumir. Enfim, tô aqui vivendo, os outros estão falando que eu tô lambendo saco de não sei quem, tô vivendo, tô saindo, tô solteira, e é isso. Tô conhecendo outro país, tô dando meus colês sozinha, conhecendo muita gente nova, então é isso. É exatamente isso, entendeu? Tipo, hoje eu me sinto livre, porque eu não tenho compromisso com nenhuma empresa, não tenho compromisso com ninguém, não me sinto presa a nada, e se eu quiser sair agora, eu posso sair e se reclamarem, é foda-se, entendeu? Tipo, tô nem aí, gente, tô vivendo, gastando meu dinheiro, e acho que faltava isso, eu me sentia depressiva porque eu me sentia presa às coisas, sendo que eu não sou presa, eu sou livre. E é isso. Só não saiu hoje porque é quarta-feira, né? Mas sexta-feira, ó, tô num rolezinho, é isso. Por exemplo, se eu tivesse lá em casa, na cama depressiva, eu não teria conhecido a Zomo, hoje a fábrica, eu não teria ganhado um narguilho, que eu nem vou usar, né, mas se eu quiser usar, eu tenho um narguilho agora. Então, tipo, eu ganhei aquele vapor, dei pra outra pessoa, mas ok, entendeu? Tipo, oportunidades, eu tô aproveitando, sabe? Na minha casa, eu não estaria tendo essa oportunidade. Tipo, eu tô vendo, 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 eu tô